A máscara Bubble Rica faz muitas coisas em apenas uma bolha. Hum... Reduz a oleosidade, o tamanho dos poros e dá uma sensação de frescor e limpeza. O efeito efervescente... Efervescente? Infunde a pele com oxigênio e ajuda os ingredientes a agirem na pele. A fórmula possui carvão ativado, que reduz a oleosidade da pele e ativos de frutas cítricas, que promovem efeito refrescante. Dia de máscara aqui nesse canalzinho. Faz tempo que a gente não testa uma máscara e dessa vez, olha, me garantiram que vai dar certo. No último vídeo de máscara, eu trouxe uma máscara da Rica, que prometia borbulhas, que dizia ser uma máscara em creme borbulhante. Quem assistiu o vídeo, viu a tristeza que foi e a decepção que eu fiquei, porque... Absolutamente nada aconteceu. Nenhuma bolinha pra gente dizer que teve umazinha lá, de repente, lá no fundo teve... Uma. Não, não tem. Mas aí, eu encontrei esta daqui. Ela também é da Rica, a mesma marca que decepcionou a gente no passado. Mas agora eu acredito, tenho fé que essa aqui vai dar certo. Aqui diz que é uma máscara borbulhante para desintoxicar a pele. E diferente da outra que a gente testou, ela não é em creme. Ela é dessas máscaras de tecido. Eu acho que só uma vez eu testei aqui no canalzinho, máscara de tecido e foi lá nos Estados Unidos. Eu acho, não lembro direito. Se você lembra, comenta aqui embaixo. Mas enfim, é dessas máscaras de tecido que tem o recorte certinho do rosto. Aqui diz que reduz a oleosidade e também os poros. E promete uma pele refrescante. Vamos ver se isso é verdade. Então tá, vamos começar. Eu paguei, acho que R$14,90 nessa máscara. Ai, já espirrou o negócio aqui. Vocês viram? Eita! Hum, tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho bem cítrico mesmo, de laranja ou limão. Gostei. Lembra um pouco o produto de limpeza, mas é um cheiro gostosinho. Ó, aqui dentro já dá pra ver várias espuminhas. Quero ver se vai fazer bolha mesmo. Nossa, vem bem molhado. Ó, eu devia ter trazido uma toalha pra cá. Dei mole. Eu não tô achando. Tá muito grudado, tá muito molhadinho. Aqui, achei. Ok. Ok. Eu tô com um espelhinho hoje aqui do lado. Vai facilitar a nossa vida. Eu não sei se ela tem lado certo. Acho que não. Vamos lá. Ai, o cheiro tá bem forte agora. Claro, né? O negócio tá enfiado no meu rosto. Tá começando a incomodar um pouquinho. Porque é muito cítrico. Mas assim, tá bem. Vai nada aqui. Nossa, né? Que incomodação. Parece que tá espremendo um limão na tua cara. Parece. Ó, ela... Tudo bom? Eu não sei se o meu rosto é... Ai, peraí. O negócio aqui do nariz... Tem uma capinha aqui pro nariz que ficou pra dentro. Peraí. Nossa, já tá bem cheio de bolha, né? Fala pra esperar 20 minutos pra ação completa da máscara. E ó, o tecido é muito, muito, muito gostoso. Muito confortável. Eu lembro de uma dessas de tecido que eu testei aqui no canalzinho. Era um tecido vermelho. Eu acho que era a máscara de tomate. Que o papel não era tão agradável. Era um papel mais duro, sabe? Mais firme. Essa aqui é muito gostosinha. E já tá bem cheia de bolha. Olha isso. Quantas bolhas. Por enquanto, tudo certo. Só tá me dando um pouco de agonia que o furo dos olhos é muito pequenininho. Ou o meu rosto é muito grande, não sei. Mas, tá vendo? Ele fica bem aqui embaixo dos olhos, ó. E aí, isso dá uma irritaçãozinha, assim, no olho. E aqui, ó, em cima do lábio também. Geralmente nas partes mais sensíveis do rosto. Mas também não tô sofrendo, assim. Tá? Tá tudo certo. Cara, mas eu tô muito feliz com essas bolhas. Ai. Hum, comi bolha. Não recomendo. Eu meio que tinha que ficar quieta, né? Calar minha boca e ficar quieta. Tá bom. Eu vou falar assim, tá? Espero que vocês estejam me entendendo. A espuminha é super confortável. Ela é bem gostosinha. Ainda tá me dando um pouco de aflição, porque a sensação que eu tenho é de que vai... Sabe assim? Fazer uma super limpeza na pele e a pele vai ficar, tipo... Sabe assim? Porque esse excesso de espuma com esse cheiro de produto de limpeza me lembra uma coisa, assim, tipo, uma super, super limpeza mesmo, sabe? Esse meu olho aqui tá começando a arder um pouquinho. Vamos ver se eu vou conseguir ficar 20 minutos. Mas assim, é engraçado, porque a sensação na pele é muito gostosa. Dá uma pinicadinha, mas é uma pinicadinha boa. Mas olha quantas espumas e bolhas! Ele fica assim, ó. Isso é bem gostosinho. Aqui diz, pra aplicar sobre a pele, deixar 20 minutos, retirar a máscara, massagear a pele com movimentos circulares para estimular a ação do produto e lavar a pele se achar necessário. É uma sensação muito boa, dá vontade de colocar no corpo inteiro, sabe assim? Parece banheira de espuma. Essa, com certeza, é a máscara mais diferente que eu já provei aqui no canalzinho. Parece que tem milhões de formigas correndo no seu rosto? Parece. De repente, fiquei mais agoniada. Mas ao mesmo tempo, faz quase que uma massagenzinha. Fica ali assim, ó. É bom? É gostoso? Ó, passou 15 minutos e agora tá começando realmente a pinicar de um jeito que tá começando a me incomodar de verdade, sabe? Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas o meu olho já tá ficando bem irritado. E aqui, ó, como ela cai, ela acaba caindo em cima do lábio, o lábio também tá bem, bem sensível. 20 minutos! Olha isso! Olha o tamanho dessa espuma! Caraca, eu tô muito feliz. Vou tentar tirar essa... Olha! Olha! Gente, que satisfatório! É uma espuma muito gostosa, sério. Muito, muito, muito gostosa. Nossa, mas será que o rosto fica assim? Porque... Ela é meio pegajosa, sabe? Mas é muito boa. Gente do céu! Que máscara legal! Hum, putz, na boca de novo. Burra! Bom, tô aqui com uma toalhinha e já tá na hora da gente tirar. Que dor de jogar fora! Ah, e tem isso, né? O saquinho aqui também. Vem uma máscara. É uma só, é isso. Usou 20 minutos, acabou. Bom, aí agora diz que é pra passar assim e lavar só se precisar. Eu, eu acho que vai precisar. Olha isso! Tem muita espuma aqui, não tem como deixar isso no rosto. Ó, depois que tira, não arde mais, não pinica mais. Só uma sensação de... Não é gelado, não é frio, é fresco. Dá pra entender? Mas olha aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber que tem umas áreas do meu rosto que tão mais vermelhas. É onde eu tava sentindo mais... Aqui é aquela minha mancha que eu tô tratando com ácido. Então aqui tá bem sensível. E aqui, ó, no queixo. Geralmente os lugares onde eu tenho mais melasma, eles ficam mais sensíveis com essas coisas. Bom, eu vou ter que passar uma água aqui. Eu não vou conseguir ficar com esse produto na pele. Porque dá a sensação de... De grude. Bom, vou enxaguar e já volto aqui pra contar pra vocês. Toda preocupação que eu tinha da pele ficar ressecada e repuxando, zero. A sensação é super agradável. A pele fica muito gostosinha. Em relação à diminuição de poros... Hum... Não sei. Talvez. Mas eu achei que a pele ficou super limpa, super agradável. Uma limpeza bem eficiente. E ficou bem luminosa. Então assim, uma das minhas máscaras favoritas aqui do canalzinho. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me diverti pra caramba testando essa máscara. Deixa o teu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E bora rumo aos 800 mil. Beijo! Mua! 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 Obrigado.